Ouço o canto dos pássaros, florescem as árvores, a primavera chegou Abençoado, abençoado amor Esperava que chegasse, te esperava a primavera, pois sabia que traria para mim um novo amor É o amor que sempre chega, chega com a primavera, é juntinho a tua janela Sauda este novo amor Abençoado, abençoado amor Novos brotos de esperança, florescem a primavera, a niña sana a minha alma Este novo idoso amor É esse amor que sempre chega, chega com a primavera, é juntinho a tua janela Sauda este novo amor Abençoado, abençoado 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 amor